E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. Mas para você eu mostro o dedo do meio, nem tudo que reluz é ouro. Para você é bonito, para mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo. O que se achar bonito é feio na onde eu morro. O que reluz, o que reluz? Você vai ficar no som. Espera a TV, minha pele na cor do som. Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de a vontade do Jesus. É da hora, você tem essa rima de amor. Mas batalha de sangue é pra penhar o assalador. Você vai virar no som, eu vem pra tocar o terror. Confia no giração, minha rima é o trapor. A tua rima é o brazor. Tô perdendo uma grama. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang? É batalha de sangue? Uns bebem o sangue, outros derramam. Então o derrame vai ser o seu. E aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha. Derramei seu sangue, te pus no copo pra minha família. Você falou que quem respira tá em último lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoga quando chega na linha de chegada, chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é se você quer rimar e não dar pé. Eu espero que você pense. Vem que a gente tá correndo respirar. A leve se cansa, a tartaruga vence. Só que o cante tá sempre respirando. Por isso, meu mano, que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado? Eu tô continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando. O cante tem um trem pulmão. Aê! Presta atenção. Que eu chego elaborando. Meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem pulão. Eu tô sempre em pau. Demorou. Você tem trem pulmão. Eu tenho trem coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tiver de trem pulmão. E um cerebelo conseguiria amassar um MC. É isso que eu tô. Você tem trem pulmão, meu parceiro. E quando você rima, você mente. Vem cá, que eu tava assim não. Você tem dois pulmão é aceleração. E não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho na mente. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se descoração, é um bom café. Mas nem tomando café, você se expressa. E aí! A leve é que eu faço. Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for ter na sua casa, calminha, eu tomo uma xícara de chá. E aí! Tá ligado, meu rima que é instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá vazando o seu carnal. Até porque rima no voce, rima mal. Com certeza você tem caixa no instrumental. Tá pequena a morte com uma coisa. Hoje o expressão da meia-noite é pro teu funeral. Vai! É pro meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Vão! 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 Tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. E perto da meia-noite, eu tô avisando. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Eu não vai ter um show lotado, lotadão. Que vai ter um canto deitado, amassado. E o prado em cima do caixão. Que vai ter um canto deitado, lotadão. Boca de rec, então. E você é um amedroção. Onde está o meu ser, irmão? Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no air, que é ditaderno. Se você subir cima do meu caixão. Aí sim, eu borra, pediu pro inferno. Não! 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 Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo. Ativar o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC. Qual o melhor flow. Qual o melhor fatality aqui desse vídeo, rapaziada. Eu estou sempre aqui mostrando as melhores batalhas. As melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen. Então bora lá. Você é a tenha na minha garganta. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a vaca que você atira, ela tem dois cume. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental. Eu já fui se uma MC. Bom, eu já sou um MC excepcional. Isso é pra você. Quer rir de São Toma? A vaca tem dois cume. Cante e irmão. Minha mãe tem duas gomas. É pra você me entender. Na verdade, eu que morro tem pão. Com a sua faca e não tem o pescoço, depois faço manteiga no pão. A minha mãe ainda não tem mais gomas. Só que você sabe que isso se tua. Antes de eu dar uma mansão pra ela, eu aprendi que a casa é a rua. É bem diferente de isso. Por isso que eu digo na função. A sua fé que mostrou em suas gomas. E que a decisão que me no papelão. Me no papelão? Sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto. Você tá de castigo. Você fazia com ela. Aqui você deu com ela. Claro que a casa é a rua. Eu sempre respeitei ela. Esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente. Quer me poça de castigo. Só que no final de tudo. Esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo. Desculpa. Hoje você não tem pai. Vão ver com o filho. Tô de pau. Você nem casa. Apolo. Se seu pai morrer. Te leva a folhinha pra casa. Mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu. No pai é o mesmo destino. É que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar eu não vou. Você sabe que eu faço a viva que você nunca fez. Ei, presta atenção. Que eu faço improvisação. Não tem orgulho. Deus do seu pai. Porque tem quem se torna então o maior campeão. Que hora, hein, família. Não merece uma palma, não. Não merece uma palma. Não só vira para todos. Mas nós venho correr. É, pego o megafone. Isso já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô se atacando com o Mike na mão. Demorando. Você tá se atacando com o Mike na mão. Não se tá se atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre. E me diva, me invadou. Hoje eu vou destabilizar do cinturão a cinturão. Ah, oh, oh, oh! Ah, 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 ah. Ele é que eu tenho que dizer que você é MC. Se eu tô se frustrada, eu nem estaria aqui. Ah, é. Você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah, não fica brava. O jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. A gente tem que pegar a bola no seu monte, quando o pitbull vai no pôr no super pitbull Mas isso você nunca vai entender o seu cunhão, vou jogar na sua cara 500 anos de sabidão Aê, vai tomar no seu cunhão, vai ficar levada, você paga, mas não entende nada Aê, vai reclamar no pôr Já nem me se magrão, já tô mais do que acostumado a bater no vacilão Porque cê sabe, pode falar, você magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar Então segue assim, cê sabe, mano, eu sou curvel, mas você não vai ter como tirar o chapéu Vou arrumar um chapéu aqui no clima, pra tu fazer igual o raju e tirar o chapéu pra me rir Não mego e não tiro o chapéu, porque você queria ter mandado um verso bom, mas foi fraquinho Meu parceiro, agora eu mostro como eu sou cruel, você vai sair fora com seu banquinho de filhinho E vai, tranquilo e calmo, porque aqui não é o show, cê mete o louco, pai Mas nós sabe bem qual que é seu flow, sua levada, suas palavras, tudo aí, tu é curada Cê fala pra caralho, mas mano, cê não rima nada Eu não rimo nada, tu é o esquilo, eu sou mamute, só por pança tá cheia de chute Deixa eu te falar, cê falou do branco, você falou de branco, ó o preto batendo no cão Nada do que cê fala, mano, que eu também sou preto, mas pensa só na logia Nessa aí, nós vem do preto, que eu sou esquilo, que criou a confusão dela do gelo Você é um mamute que corre nela, tremendo de medo Você tá pampando, eu sou aquele tipo tubarão que sai na joga E você vê que você é um oponente E você treme quando vê meus dentes Eu não vejo seu dente, quem treme mesmo é dentista Falando, meu Deus do céu, nunca tive um trampo desse na toda minha vida Aí ele fica falando, mas não é falão, porque é rasura Você só se compara com tubarão, se mostra de feiura Pra ficar tranquilo, meu mano, cê sabe que eu rimo pra caralho Ainda bem que o ventista clica papo, pelo menos eu arrumo um trabalho Com o cara cê tá ligado, com o mano cê tá tranquilão Graças a quem que o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão Aí, tem mais seus dentes, com a fada do dente, tem recontente Quem sabe na próxima você manda um verso mais inteligente Por enquanto você não foi nada, a gente não foi nem um bom oponente Cê dá trabalho pro MC, não, é pessimista na sua frente Aí, aí, aí Calma, 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 calma Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega Mano, cê é feio, não praga Essas ideias agora não te peguem no flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né, em casa Jogo tem que ser com raça, bota sua cara Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaixa Vamo montar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negócio não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Cheio dando 100% Tu sou pra mais, você quer 100% E como você vai ver Mano, namorado, não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado doce Mando mais de você Vai me deixar no chão Que nem ninguém A gente vai tentar Tá ligado que não falava Agora cê sabe, meu mano Eu vou te exterminar Você sabe, meu mano Que eu acabo contigo Então nem bota o peito com a bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu quinto querer eu te lala Mas tem mais que eu tiro Meu mano Nós não vai para as ideias Que é da tapa Na cara da cinta Tá pela sua cara Eu vou avulpar o peiro na plateia Foi boa intenção Mas cê vacilou Mano, de novo Cê deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi Que todos os versos Você só forjou Cê deita Cê pega a mojinha Cê deita Cê deita Cê deita Aí, mano Saco Cê tá deitado Mano, que eu sei Eu vou tranquilo Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou um trem Só deita no chão Pra ver se você acertou Um ponte de banho também Mano, que eu falo Eu não vou dar o trem Tá do meu parceiro Que você é uma fraude Mano, que eu falo E eu passei no primeiro Senão é treino de ser o round Mano, para de meter o louco Cê não ganhou Porque eu não devoção O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mano, é só isso aí Não adianta Lá na ponte É você apela Tá bom, que eu falo Eu já te falo Eu não vou no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar o cara Só de pé no esforço Mas você sabe Meu mano Que você é um esforço É um fígado Pelo meu mano Sabe que tu tá apanhado Mas você é meu pescoço Eu tô perdendo Para ele rotando Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos Aqui no canal Rima Sulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar Nos comentários O que está achando Do vídeo Top 5 Ou Top 10 MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rima Sulo HD E eu também estou enviando Vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores Batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rima Sulo HD Aqui Rima Sulo HD